No vídeo de hoje a gente vai aprender como criar uma publicação de texto criativo. Eu publiquei essa mesma criação que eu vou ensinar aqui lá no meu Instagram. Minha interação foi muito, muito boa. Eu coloquei assim, marque um amigo designer e mostre que você tem orgulho de ser designer mobile. Então muitas pessoas marcaram um amigo e teve bastante interação aqui nos comentários. Gostei demais, então se você ainda não foi lá marcar seu amigo, se você ainda não participou aqui dessa nossa interação, vai lá no meu Instagram. O link vai estar aqui na descrição, tá bem? Vamos lá agora para o processo criativo para que você entenda como foi que a gente fez essa arte aqui. A gente tem um fundo, esse fundo eu vou estar disponibilizando para vocês, tanto o fundo quanto as fontes que eu utilizei aqui para essa criação. Ah Newton, você vai estar disponibilizando os arquivos. Isso, o link vai estar na descrição e você vai para uma página lá. E nessa página você precisa colocar o seu nome e o seu e-mail, tá? Porque a esse arquivo a gente vai enviar direto para o seu e-mail para que você faça o download. O aplicativo que você vai utilizar pode ser qualquer um, tá? Porque o processo que eu vou te ensinar você consegue fazer em qualquer aplicativo. Só que eu vou estar utilizando o Pixel Lab. Então caso você queira utilizar, pode usar ele também aqui, tá? Antes de qualquer coisa, o que a gente faz para começar a nossa criação? A gente precisa definir o tamanho da nossa imagem. Essa publicação vai ser feita para o feed do Instagram, então é preciso que você coloque no tamanho correto, que no caso é 1080x1080. Então aqui no Pixel Lab, você vai vir aqui nessa quarta opção, vai vir em tamanho de imagem e vai colocar o tamanho 1080x1080. Dá um ok, a nossa criação já está no tamanho certo, no tamanho pronto para iniciar a criação. A primeira coisa que eu vou fazer é inserir o nosso fundo. A partir do fundo a gente vai criar toda a personalidade da nossa publicação. Então vamos clicar aqui em cima, na parte onde tem o maisinho, e vamos clicar na opção da galeria. A imagem que a gente vai utilizar é essa aqui, do cenário puro, e eu vou dar um corte aqui assim, porque tem uma marca d'água ali. Eu vou tentar mandar para vocês sem a marca d'água já, tá? Mas eu vou tentar tirar aqui para não ficar na criação. Pronto, tirei ali. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa opção do meio, com a imagem selecionada, vou clicar na opção do meio, vou arrastar o scroll até vir em tamanho relativo e vou deixar ele 100%. Então ele vai crescer e vai ficar na tela por inteiro. Aí você vai falar, pô Newton, mas ali embaixo não está completo. Não tem problema nenhum. A gente vai clicar fora, agora vai vir na quarta opção, e vai escolher a opção cor. Escolhendo a opção cor, você vai ter duas opções normalmente aqui. A degradê, que você pode botar um degradê, você vê que o fundo ali está amarelo. Ou você pode colocar a cor e escolher uma cor diferente. Verde, a cor que você quiser ali para a barra. Para a barra de baixo, que é no caso a parte que está sem a imagem. Nesse caso, como o fundo aqui é chapado, eu vou clicar aqui no maisinho, vou pegar aqui o conta gota, clicar na imagem, e escolher esse ponto aqui, para que a parte de baixo tenha a mesma cor daqui da nossa imagem. Então vai parecer que a imagem está toda, inteira, toda completa. Fechou, beleza. Então esse passo aqui está concluído. Vou clicar aqui na opção de camadas e vou bloquear isso aqui. Lembre que quando você começa a criação, ele já vem esse texto aqui automático. Aí você vai clicar aqui na lateral, pega bem na lateral e arrasta para cima. Arrasta para cima, né? E coloca aqui o texto visível. Esse texto aqui é em que vai começar já fazendo o meu. O meu texto é o texto que você vê na publicação, tá? Eu sou, vou deixar tudo maiúsculo, mas se você quiser criar outro texto, você pode criar, tá? Vai ser muito interessante, além da interação de você ir lá na publicação e marcar um amigo seu, você fazer a sua versão, você fazer o seu texto, me marcar e publicar no Instagram. Tipo, você publica no Stories ou no seu feed e tudo mais. Pode ter certeza que eu vou lá conferir e vou conversar com você falando um pouco mais sobre o meu feedback pela sua criação, tá? Então pronto, eu coloquei aqui o texto. Eu sou, eu poderia digitar tudo? Eu sou designer e com muito orgulho? Poderia. Só que eu já vou aplicar todos os efeitos aqui nessa fonte. Porque depois eu só preciso duplicar ela. Vocês vão entender agora. Veja, eu vou tirar aqui a régua, vou clicar na fonte, clicar aqui no azinho e procurar a opção de fonte. Agora eu vou enviar em fontes recentes, vou utilizar uma fonte que eu já utilizei, que é a Pops Black. Perfeito. Ela é uma fonte bem gordinha. Isso. Agora eu vou rodar um pouquinho aqui. Vou vir na opção de sombra interna e vou aplicar. Perceba, vou até dar um zoom pra você ver. A sombra interna faz com que toda a borda interna da letra tenha uma sombra. Só que eu quero dar um aspecto de fonte gordinha. E pra isso eu vou fazer isso aqui. Vou descer essa opção da sombra interna e vou mexer no alinhamento Y. Se eu mexer pra cima, você vai ver que a sombra vai lá pra cima. Se eu mexer pra baixo, a sombra vem lá pra baixo. Agora eu preciso fazer só um toquezinho aqui assim. Só um pouquinho aqui assim. Aí a fonte já dá um voluminho. Eu vou ter que colocar o tamanho 4. Perfeito. E como tá muito, muito forte, muito dura essa sombra, eu vou tirar um pouco a opacidade dela. Eu se podo tirar a opacidade, eu tiro a tonalidade e botei ela mais pro branco. Eu vou botar tipo um cinza aqui, 50%. Então você vai ver que deixou como se fosse a letra um pouco mais gordinha. Isso aí vai dar um ok quando você já quiser finalizar esse efeito. Vou tirar o zoom aqui clicando no número. Você já vê que o efeito agora já tá muito mais bonito, né? Pra gente dar um aspecto melhor ainda, você pode clicar aqui em sombra. Então a gente vai criar uma sombra externa, uma sombra fora. E a sombra eu vou fazer o mesmo efeito de alinhamento, que é deitar um pouco a sombra. Deixar ela mais ou menos aqui assim. Só que essa sombra, eu vou tirar a opacidade também e vou deixar em torno aqui de 30%, 40%. Vou deixar 40%. Pronto. Tem outros efeitos que você pode ir testando, que aqui é o efeito de relevo. Se você quiser deixar relevo, mas nesse caso aqui quebrou porque já tem muito efeito. Quando você aplica muito efeito, às vezes ele quebra. Isso é normal acontecer, tá? Então eu acho que esse efeito aqui de sombra interna e sombra externa já tá legal. Agora a gente vai começar a fazer os próximos textos. Por que eu falei pra você fazer todo o efeito em uma fonte? Porque veja só, você vai clicar nela, vai clicar em camadas, clicar aqui no lapisinho e duplicar. Duplica. Pronto. Agora perceba que você duplica um outro texto com os mesmos efeitos. E agora você só precisa fazer isso aqui. Dá dois cliques e coloca o texto que você quer. Eu vou botar designer. Porque eu sou designer. Então você viu que agora está exatamente os mesmos efeitos. Você não precisou fazer mais de uma vez. Então esse é um processo legal pra que você ultime de tempo. Então eu coloquei aqui eu sou designer. Eu vou agora duplicar mais uma vez. Designer. Eu sou designer. Eu vou botar agora mobile. Mobile. Tudo maiúsculo, tá? Ó, aqui é uma talha. Então você clica aqui, fica tudo minúsculo. Se você clica, fica tudo maiúsculo. Eu sou designer mobile. Eu vou crescer aqui. Perceba que eu estou usando essas linhas guias aqui pra ter um bom alimento, tá? Então eu vou deixar aqui assim. Perfeito. Ó, vou deixar aqui. Pronto. Tá tudo bagunçado. Eu vou arrumar já já. Aí você vai entender o que é arrumar. Então eu sou designer mobile. Vou botar agora com muito. Duplicar duas vezes. Porque são dois textos que eu vou querer. O primeiro texto vai ser com muito. Com muito. Então, tá tudo bem inúsculo, né? Dá dois clips. Deixa tudo maiúsculo. Deixa aqui do tamanho das outras fontes que a gente está utilizando. Com muito. Clica aqui em orgulho agora. Orgulho. Tudo maiúsculo também. Perfeito. Tá tudo bagunçado, né? A gente vai arrumar já já, tá? Ó, agora perceba que tem uma fontinha, uma fontinha, uma fontinha, tá tudo bagunçado. E o certo é que eu sou esteja acima de todos. Então a gente vai fazer assim, ó. Ó, o eu sou. Na verdade você tem que fazer o contrário, né? É DC, ó. DC esse. Com muito. Orgulho. Mobile designer. Você tem que deixar aqui a escrita. A visualização aqui das suas camadas tem que estar a visualização da leitura que você quer. É, eu sou designer mobile com muito orgulho. Eu até me atrapalhei, mas agora tá tudo certo. Porque aí sim, quando você chegar aqui, ó. Vai estar uma fonte atrás da outra. Perfeito? Chegando aqui, a gente vai tirar toda a visualização e vai deixar só o primeiro. Aí a gente vai começar agora a adicionar aquele bannerzinho. Que dá um efeito muito legal. Que é esse banner aqui, ó. Né? Eu gosto muito dele. Então, tá alinhando aqui. Vamos diminuir. Vamos deixar ele do tamanho aqui da nossa borda. Sempre eu tô respeitando essa linha guia daqui, ó. Essas duas aqui, tá? Então aqui eu vou subir um pouquinho até passar ali a fonte, ó. Só um pouquinho mesmo. Perfeito. E vou dar uma tonalidade nesse banner aqui. Esse banner tá tudo preto. Pra gente dar essa tonalidade, vai clicar aqui na opção do meio. Vai rodar um pouquinho aqui e vir na opção cor. Vamos habilitar. Ele automaticamente vai pro vermelho. Só que a gente vai fazer o seguinte. Vai clicar no maisinho. Conta gota. Vai aqui na imagem. E vai escolher esse tom de verde aqui, ó. Dá um ok. Depois só clareia um pouquinho. Pra ser um tom sobre tom. Perfeito. Legal. Então, colocou esse texto aqui, que é o bannerzinho. Esse bannerzinho, ele vai vir pra baixo aqui do Soul Designer. Isso. Porque o Designer vai aparecer em cima. E o Soul vai ter que vir pra baixo. Agora que a gente vai fazer uma brincadeira diferente. Porque o banner, ele tá em cima do Eu Sou, né. Então, a gente botou o banner pra cima. E o Designer também. Porque o Designer vai ficar acima do banner. Vamos clicar aqui nele. Vamos deixar aqui, acima do banner. Perfeito. A gente vai precisar diminuir um pouco o tamanho. Vamos diminuir o tamanho. Porque nesse caso aqui, a fonte tem que ficar dentro do banner, né. Vamos dar um ok. Vim aqui na opção de curva. A gente vai curvar isso aqui. Até que ele fique parecendo que tá aqui de acordo com o nosso banner. Perfeito, né. Dá pra gente crescer mais um pouco? Acho que dá pra gente crescer mais um pouco, tá. Então, vamos crescer com base aqui nesse banner. Vamos crescer esse banner mais. É, acho que dá pra gente deixar... Dá menos. Dá pra gente deixar aqui assim. E esse Designer a gente vai crescer mais um pouquinho. É, agora que tá... Tá maior. Porque o nome Designer tem ficado muito pequeno. Aí eu aumentei o banner pra poder aumentar o nome Designer. Entendeu? Vou tentar aumentar mais um pouquinho. Perfeito. Perfeito. Legal. A gente vai agora colocar pra aparecer o Mobile. Aí já ficou tudo atrapalhado. Tá um em cima do outro, né. Aí você faz o quê? Você bloqueia o que você já finalizou. Aqui com o cadeado. Porque quando você for clicar, você só vai clicar no que não tá bloqueado. Que no caso é esse. Eles ficam muito grandes. Eu vou diminuir um pouquinho. E vou arrumar aqui onde eu quero. Ó. Essa linha aqui do meio, ela tá me atrapalhando. Pra excluir essa linha, a gente vai clicar aqui na configuração dos guias. Vai clicar na linha que a gente quer tirar. E vai apertar aqui nesse x. Pronto. Tirou. Clica aqui pra sair da seleção. E agora a gente consegue alinhar. E deixar no ponto que a gente quer. Vou deixar aqui assim. Eu sou o Design Mobile. Vou diminuir só um pouquinho. Porque essa fonte aqui tava aparecendo maior do que a fonte lá de cima. Maior do que a fonte eu sou. E o dela aparecia a mesma fonte, né. Perfeito. Tá aqui ok. Vamos clicar em camadas. Colocar com muito. E bloquear o Mobile. Descer com muito. E com muito a gente vai diminuir também. Até que fique ali do tamanho do Mobile. A gente vai deixar ele meio que por baixo aqui do Mobile. Beleza. A sombra do Mobile, dá pra ver que ela tá muito escura. Então vou clicar aqui. A sombra externa, tá. A sombra externa. Eu vou diminuir mais um pouquinho. Isso. Isso. Pra ela não afetar muito ali o Mobile. O Mobile tá alinhado. Parece que não está. Deixa eu ver. Tá alinhado. Beleza. Então agora bloqueia. Vai ajustando. Essa é a parte mais delicada, tá. Essa é a parte que vai deixar o seu arco profissional. Então você tem que ter muita atenção. Chegou aqui. Beleza. Vamos bloquear. Agora colocar aqui com muito orgulho. Com muito tá bloqueado. Agora chegou a parte do orgulho. Só que orgulho a gente vai utilizar o mesmo banner lá do designer. Então a gente vai chegar aqui. Duplica o banner do designer. Desce aqui. Deixa passando um pouco com muito. E bloqueia ele. Perfeito. Agora a gente vai descer aqui até embaixo do com orgulho. Perfeito. Na verdade tem que ser debaixo com orgulho, mas em cima do muito. Entendeu? Senão o muito fica em cima e tira o aspecto que a gente quer. E o orgulho a gente tem que jogar pra cima do segundo banner. Perfeito. E aqui agora a gente vai subir. Vai diminuir a fonte que tá muito grande. Deixa a gente ter 98. Vamos alinhar e vamos dar o efeito de curva aqui. Dando esse efeito de curva a gente vai entender se é preciso ou não diminuir mais. Acho que isso aí diminuiu um pouquinho. A fonte vai ficar um pouco mais profissional. Proporcional. Isso. Perfeito. Que legal. Que legal. Que legal. Agora tá show. Eu sou designer mobile com muito orgulho. Show. O texto tá muito baixo. Eu consigo subir tudo. Clica aqui. Clica em camadas. Vem aqui em opção. Seleciona tudo que é texto. Depois vem em editar. Vem em mover. E você sobe tudo junto aqui. Eu vou subir até livrar aqui a cabeça do rapaz que tá em cima do carro. Tá vendo? Vou subir. Deixar assim. Perfeito? Vamos clicar aqui no texto. Vamos personalizar agora. Sugiro colocar o seu arroba. Alguma coisa assim. Eu vou colocar no meu caso. Geração. Designer. Perfeito. Vamos alinhar aqui embaixo. E a fonte. Eu vou deixar uma fonte personalizada. Que eu também vou estar disponibilizando pra vocês aqui essa fonte. Caso você não saiba instalar a fonte no celular. Tem vídeo aqui no canal ensinando como você instalar a fonte no celular. Tá? Fonte no celular ensinando como instalar a fonte pelo Pixel Lab. Vou clicar aqui. Vamos escolher. Perfeito. Eu vou diminuir um pouquinho. E aí ficou muito, muito show, cara. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Eu acho que o texto tá muito alto. Vamos baixar só pode um pouquinho. Ah, Newton. Por que você fez essa criação no Pixel Lab? Sabe por que eu fiz essa criação aqui? Eu vou te explicar agora por que eu fiz aqui. Ó. Eu vou pegar esse arquivo. Vou clicar aqui. E posso salvar o projeto. Salvar o projeto é simplesmente isso. Abrir arquivo PLP. Todos os projetos que eu já ensinei aqui no canal. Eu tenho eles salvos. Eles totalmente delitáveis. Então se eu clicar aqui, ó. Vou clicar aqui. Vou dar um OK. Eu vou voltar pra criação que eu publiquei no Instagram. É muito legal ter esse arquivo aqui editável. Porque aí eu posso alterar qualquer coisa. Você vai ver que nesse aqui tem as folhinhas que eu nem fiz ainda no tutorial. Eu nem ensinei pra fazer essas folhinhas. Mas elas estão aqui pra que a gente coloque quando a gente quiser. Eu só vou deixar aqui, ó. Vou deixar essa aqui. Não sei se é essa aqui do lado, né. Vou deixar essa aqui do lado e as outras eu vou ensinar como você pode colocar. Mas é só explicar rapidinho. É muito bom você ter esse arquivo editável pra você alterar quando você quiser. Até o texto aqui. Porque você pode chegar aqui, ó. Clicar e alterar o texto, tá. Então o bom do Pixel Lab é por conta disso. Ele deixa o arquivo editável. Vamos finalizar essa criação, né. Tá muito legal. Mas vamos finalizar logo. É só você vir aqui, ó. No maisinho. Da galeria. E pegar agora esse efeito aqui de folhas. Esse efeito de folhas aqui. Eita, eu abri errado. Clica nele. Perfeito. Esse efeito de folhas eu fiz o quê? Eu selecionei só essas aqui de cima. Diminuir. E coloquei aqui de um lado. Aí você pode rotacionar. Você vai ver como vai ficar melhor, tá. Você pode botar assim. Pode botar assim. Tentar encaixar aqui assim, ó. Aí você vai colocando da forma que você mais gostar. Essa outra ali, eu fiz assim, ó. Peguei essa aqui. Cliquei em camadas e dupliquei. Ó. Tá aqui, né. Aí eu cliquei nela. Vim aqui nessa opção do meio e vim recortar. Aí eu fui e recortei só essa parte de baixo agora. Só esses quatro aqui, ó. Aí esses aqui foram as que eu coloquei do outro lado. E depois eu fiz a mesma coisa e peguei essa maiozinha aqui assim, ó. Essa maiozinha eu peguei, diminuí. Rotacionei aqui e deixei por cima do U. Só que eu não deixei por cima do U de formar dura. Eu vim aqui, ó. Na opção de sombra. Apliquei uma sombra e deixei por cima da letra U. Eu posso mudar aqui o raio pra deixar maior ou menor a minha sombra. E posso também mexer no ângulo. Como a gente mexeu nos outros ângulos ali nas letras. Perfeito, cara. Se quiser diminuir a opacidade. Só entrar aqui e diminuir também. Então, essa é uma aquiração aqui feita totalmente com o seu celular. Você vê que a qualidade dela fica muito boa. Muito boa. Porque lá no início, a gente utilizou a proporção correta. E na hora da exportação, você vai fazer isso aí. Clica no sketch e coloca salvar como imagem. Se você ver aqui, dimensão salva para salvar. Tá padrão, né? Mas você pode clicar e escolher a qualidade que você quer. Se você quer personalizada, que é média, que é alta, que é muito alta ou ultra. Aí se você quisesse colocar ultra. Mas como você já colocou no tamanho ideal, você pode botar na padrão. Ou pode botar na personalizada. E repetir de novo ali, ó. 1080 por 1080. O importante é sempre você fazer isso. Fazer no tamanho correto. Porque se aqui tivesse menos do que 1080 por 1080, a qualidade ficaria baixa, tá? Se você gostou dessa criação aqui, eu vou estar disponibilizando um arquivo editável para quem é membro. Para você ser membro, você vai pagar uma quantia de 5 reais todo mês. E vai ter direito a todos os arquivos editáveis que a gente tem aqui no canal. Porém, se você não tiver condições e não for a hora de você se tornar membro do canal, você vai receber os arquivos, que são as imagens de forma separada lá, tá? E caso você tenha realmente aprendido e tenha conseguido fazer essa criação aqui, é muito legal realmente a gente estar aqui lá no Instagram. Então, faz a sua publicação, me marca, para a gente poder conversar um pouco mais lá, tá bem?